De volta aqui direto da Atlântica Motos com uma dica muito legal para você meu amigo motociclista. Porque tão importante quanto oferecer produtos de qualidade é também lembrar a importância do motociclista pilotar com segurança e com consciência, né André? É isso mesmo Edson, a Honda sempre preza pela pilotagem defensiva. Isso é que faz com que a marca tenha esse desejo de estar retransmitindo dicas de segurança, não só para o nosso cliente, como outros clientes de motocicletas de baixa e de alta cilindrada. Eu acho que isso é muito importante, certo? E um dos fatores que a gente pode citar aqui seria a visão. A gente tem uma percepção do perigo que está à nossa frente. Às vezes a gente está transitando em uma rua onde tem animais, a gente tem essa percepção que um animal pode passar na nossa frente, certo? Ter a percepção também de um carro que está parado, ele pode de repente dar uma ré, abrir uma porta e você não ter criança também na rua e não ter essa percepção do perigo que possa acontecer, certo? Eu acho que a Honda visa muito essa situação de pilotagem defensiva. Dentre outros fatores também tem a questão de freios. Muito importante a gente entender um pouco mais sobre a frenagem das motocicletas, certo? Porque a gente indica sempre frear o traseiro e posteriormente o dianteiro para que a motocicleta pare, a depender da velocidade que você esteja. Entendeu? É muito importante. Além disso, você falou que tem tudo a ver com frenagem, a questão dos pneus, né? Pneus, isso. Todo fabricante, Edson, ele tem um limitador de desgaste no pneu. É sempre importante, a gente sempre está dando uma olhada, de repente a motocicleta caiu no buraco, passou no buraco, passou no quebra-mola bruscaramente. É muito importante ver como é que está a qualidade do pneu e o limite de uso do pneu, certo? Em todos os pneus, todos os fabricantes tem lá, TWI. Esse é o limite para você rodar com o seu pneu com segurança. Isso é o mais importante. Muito legal. E claro, manter a manutenção da moto em dia, respeitar as leis de trânsito. Então, assim, para a gente ter um trânsito mais seguro, todo mundo é responsável. E o motociclista, claro, também é. Então, ter essa atenção especial também nas leis, respeitar as leis, porque aí evita-se acidentes, né? É verdade, Edson. E um dos fatores também que predominantemente a gente vê diariamente é o uso de bebida e o volante, e a direção não combina. Então, se bebeu, passa a chave, se vai beber para sair, pega um transporte público, um Uber, outra situação para não manter a vida do passageiro ou do pedestre em risco. Muito legal. Dicas importantes de segurança para você que nos acompanha. Claro, a Atlântica quer que você continue escolhendo a melhor, escolhendo a Honda e continue pilotando com segurança. Semana que vem a gente volta. Obrigado.